As Misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Estou aqui neste momento para trazer sim uma mensagem de fé para cada um de vocês, uma mensagem de fé, esperança e amor. Uma mensagem que eu tenho certeza é que se você colocar em prática, ela vai mudar a sua vida. Não sei ao certo o que você está vivendo, o que você está enfrentando, não sei como está a sua vida, não sei o que de repente tem angustiado, tem oprimido, tem sobrecarregado você. Mas eu tenho certeza que através deste momento a sua vida vai mudar, tudo vai começar a dar certo para você. Quero ler com você o que está escrito no livro de Jó, no capítulo 19, apenas um versículo, versículo 25, que diz o seguinte, Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. 26 E depois de consumida a minha carne, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Jó estava vivendo um momento difícil, um momento delicado, Jó estava assim passando por uma fase difícil, mas no seu momento difícil, Jó, ele tem uma confissão maravilhosa. E olha o que ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, ou seja, eu sei que o meu Deus vive, e na hora certa, no momento certo, ele vai se levantar e vai fazer justiça a meu favor. Então, você que está me assistindo, tenha também essa confiança. Deus, ele é com você, Jesus é com você, e no tempo certo, na hora certa, ele vai fazer justiça e tudo vai mudar na sua vida. Fiquem todos na paz de Cristo, sigam firme, sejam cristocêntricos, e a sua vida vai dar certo. Fiquem todos na paz.